Olá pessoal bem-vindos a mais um vídeo do canal me diga uma coisa você sabe quem foi o Drácula onde ele viveu ele realmente existiu ele era um vampiro confira agora a história que a Isa irá narrar contando a verdadeira história do Drácula ou melhor Vlad III o verdadeiro nome de Drácula era Vlad III também conhecido como Vlad o Impalador e ele nasceu em Saissorua na Transilvânia em 1431 e ele era filho de Drácula que alguns dizem significar dragão já que ele pertenceu à ordem do dragão que lutou contra o Império Otomano alguns especulam que seu nome significa diabo sua mãe é desconhecida embora seu pai fosse casado com a princesa Nyaina da Moldávia seria bem difícil concluir que Drácula era filho da esposa oficial de seu pai porque eu mesmo tivera inúmeras amantes a Transilvânia na época chamada de Valáquia ficava entre o reino da Hungria e o Império Otomano aos 12 anos Drácula virou um refém político e foi enviada a Constantinopla onde viveu com o Imperador Bissantino Constantinos muitos acreditavam que foi nesse período que ele fomentou o ódio contra o povo otomano Drácula foi casado duas vezes primeiro com uma mulher desconhecida que deu à luz a seu filho e herdeiro Mênia chamado de Omal depois ele se uniu a Ilana Zarenia com quem teve mais dois filhos Drácula aprendeu a técnica de empalar as pessoas enquanto vivia em Constantinopla para quem não sabe empalação era um tipo de punição antiga infligida ao condenado ao qual consistia em espetar-lhe pelo ânus uma estaca acredita-se que 100 mil turcos morreram em suas mãos morreu tanta gente empalada que o sultão Mehmed II fugiu da batalha quando viu 20 mil corpos em volta da cidade de Targa Vista onde Drácula vivia em 1462 o mito de que Vlad era um vampiro começou porque ele drenava o sangue das pessoas empaladas com um ferimento no pescoço isso fazia o cadáver ficar cada vez mais pálido e amedrontava possíveis invasores quando precisava recuar da batalha Vlad queimava aldeias aliadas e matava todos os seus compatriotas isso impedia que os exércitos inimigos tivessem abrigo para descansar ou estuprassem as mulheres da aldeia Drácula era tão cruel que um dia chamou mendigos doentes e vagabundos para ajudar a limpar o chão da cidade de Targa Vista capital de Valakia com o pretexto de que pagaria uma refeição a eles eles não imaginavam que iriam ser queimados com Vlad trancando a cidade e a incendiando Vlad era tão respeitado e temido na sua cidade de Targa Vista que um dia ele colocou um cálice de ouro no meio de uma praça e permitiu que os cidadãos encostassem e bebessem água nele só não poderiam roubá-lo o medo era tanto que nenhum dos miseráveis 60 mil habitantes se atreveu a encostar no cálice durante todo o reinado de Vlad Vlad acabou capturado e decapitado durante uma invasão turca entre 1476 e 1477 sua cabeça foi empalada e exposta no palácio do sultão para todo mundo admirar arqueólogos acreditam ter encontrado os restos mortais de Vlad em 1931 na cidade de Bucharest na Romênia eles foram transferidos para um museu na cidade desapareceram tempos depois a lenda de Drácula se tornou muito popular depois disso principalmente seu suposto envolvimento com o vampirismo então pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje se vocês gostaram deixa seu like se inscreva no nosso canal e compartilhe este vídeo nas suas redes sociais valeu tchau tchau tchau